Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Tá lindo Eu sou um homem só isso Eu sou comigo Eu sou um homem só Eu sou um homem só Eu vou te dar um novo cara Eu sou uma mãe só no anjo Essa filmada Pode forcar galera Vamos pra galera Eu tenho ouvido Obrigado